Júlia acaba de completar 18 anos e aceitou o nosso desafio de fazer uma aula no simulador. Ela conta que foi uma experiência interessante, porém bastante difícil. É um pouco difícil, ainda mais que eu nunca tinha vivenciado essa experiência, mas é uma experiência bem legal para você ir acostumando, às vezes a gente sabe só um pouquinho do básico e ali tem o nervosismo da hora e um pouquinho mais da realidade também, que é uma coisa bem nova até, é tecnológico, parece um videogame, mas é bem legal para realmente ir acostumando. Mesmo sendo difícil, o simulador é obrigatório. Foi publicada neste mês no Diário Oficial da União a resolução sobre a obrigatoriedade para quem pretende tirar a CNH na categoria B. Cada simulador como este aqui custa em média 40 mil reais. A partir do ano que vem, das 25 horas de aulas práticas, cinco deverão ser realizadas dentro do simulador e uma delas simulando o período noturno. As aulas no equipamento vão acontecer logo após a prova teórica. O simulador possui todas as funções de um carro comum. Ele simula totalmente o carro, para a pessoa ter em si a noção realmente. Você entra no simulador, como no carro, você tem que regular os retrovisores, usar o cinto de segurança, regular o banco, para você ter a melhor facilidade e comodidade na hora de você dirigir, operar o simulador. Você coloca o cinto, como se fosse um carro normal, dá a partida e toca o carro no circuito que você decidir, que o instrutor, na verdade, decidir que ele tem que te treinar. Flávio tira a carteira pela primeira vez, já sabe dirigir e achou bastante diferente do dia a dia na rua. A gente não sente motor, não sente o engate de marcha, né? É um pouco diferente, mas é muito importante para quem está começando. Os preços para essa nova exigência ainda não foram estipulados. Os centros de formação de condutores ainda aguardam a regulamentação da resolução para fechar os valores. É um benefício para o aluno, porque ele pegando algumas aulas, por exemplo, cinco aulas no simulador, que ocuparia as aulas de rua, práticas, o custo operacional bem menor. Então ele vai economizar, nada, nada, vai dar um 50%. Só não temos ainda os valores definidos, mas dá essa diferença. Então, para ele é benéfico. Em alguns locais onde já há obrigatoriedade do uso do simulador, como por exemplo no Rio Grande do Sul, já houve inclusive a diminuição no número de acidentes. Através do simulador será possível vivenciar as mais diversas situações, como por exemplo neblina, chuva e até mesmo um acidente. Quando a gente começou a dar início às aulas nos simuladores, pessoas que fizeram as aulas no simulador e foram para a rua tiveram uma noção totalmente diferente, já sabiam como sair com o carro de uma vaga, como ter uma noção maior de uma baliza, por exemplo. Então, na minha opinião, vai ser uma coisa que vai ajudar sim o aluno. Tem algumas adversidades ainda, mas vai ser uma coisa que vai ajudar muito sim o aluno que está pretendendo pletear a carteira de habilitação. No ano passado, o CONTRAN tinha exigido a utilização do simulador, mas voltou atrás da decisão. Muitos afirmam que ele é importante para dar as primeiras noções de direção ao candidato e também tirar o medo que alguns têm ao se deparar com o veículo. Então, eu acho importante porque a gente não tem noção nenhuma sobre andar de carro nas ruas. A gente vê, mas é completamente diferente a gente estar dirigindo. Então, eu acho importante para a gente poder ter as primeiras noções, sem ser na rua, para não fazer nada de errado, não colocar as vidas das outras pessoas em risco. O simulador é bem importante, eu achei bem interessante.